Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Picape. Nesse vídeo, picapes diesel grandes à venda, a partir de R$ 23.000. Fiz uma seleção com Ford F1000, Chevrolet D10 e D20 e Toyota Bandeirante, cabine simples e cabine dupla, com caçamba de aço e carroceria de madeira, com preços entre R$ 23.500 e R$ 129.900. Se você está procurando um veículo, um carro, uma moto, um caminhão para comprar, não deixe de ver a dica no final do vídeo. Se você entrar em contato com o vendedor e ele pedir adiantamente, a mais eu faço. Só pago qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois o negócio fechado. Antes de você fechar o negócio, antes de você comprar qualquer carro usado, consulte o histórico do veículo. A primeira é uma Chevrolet D10, ano 1980, em dia 2024, direção hidráulica, motor 1º. Carro barato a trabalhar, carro tem que fazer funilaria, pintura, está com rodas AD20, pneus aparentemente fracos, está só com farol de milha, LED, carroceria de madeira, está boa. Não tem foto do interior do carro. Picape equipada com motor Perkins 4236, diesel, aspirado. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Itapuranga, Paraíba e o preço é R$ 23.500,00. A próxima é a Teota Bandeirante, ano 1985, mecânica revisada, segundo dono. Para mais informações entre em contato. Está em bom estado para o ano do carro, pintura não está ruim, farol de milha, pneus meia-vida, para bons, está com pneus recapados na frente, carroceria de madeira está boa, já está com placa do Mercosul, placa A, carroceria muito nova. Por dentro está em bom estado, todo original por dentro também, forração dos bancos, sem curvinho está boa, rolante original, forração do teto também muito boa. Motor Mercedes-Benz, o M314, diesel, aspirado, com 85 cavalos de potência. Essa Teota Bandeirante encontra-se em Maringá, Paraná. E o preço é R$ 45.900,00. A próxima é a Teota Bandeirante, ano 1974, com carroceria 9, falta só colocar. Documentos em dia, no ponto de transferir. Pintura tabu, ela é um verde escuro, piscas embaixo, inúcio para lamas, para choque dianteiro reforçado, pneus dianteiros muito bons, os traseiros aparentemente meia-vida, carroceria de madeira está boa, carroceria nova. Por dentro está em bom estado, banco sem tecido, banco do motorista individual, volante da Bandeirante dos anos 90, tração 4x4, só não sei se está funcionando. Motor Mercedes-Benz, o M314, diesel, com 85 cavalos. Essa Teota Bandeirante encontra-se em Fortaleza, Ceará. E o preço é R$ 54.000,00. A próxima é a Chevrolet D20, ano 1992. D20 Custom S, motor Maxon S4, 5 marchas, direção hidráulica, toda original. Manual do proprietário, chave reserva, pneus novos. Ótimo estado, documentação em dia. Pintura do carro, está razoável. Tem alguns detalhes na caçamba, normal para o carro usado para o trabalho. Tem algumas coisas para fazer, alguns retoques para fazer na pintura, mas a pintura não está ruim. Tem que pintar a tampa da caçamba, porta do passageiro, rodas já estilizadas, pneusada boa. Por dentro, está em bom estado. Bancos forrados em curvinho. Ander 20 Custom S, tem apenas direção hidráulica mesmo. Motor Maxon S4, diesel, aspirado, com 90 cavalos de potência. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 55.000,00. A próxima é a Chevrolet D10, ano 1981. Raridade, toda revisada. Tem direção hidráulica, placa final 8, vendedor aceita troca. Está em bom estado de conservação. Pintura aparentemente sem detalhes. Faróis de milha. O picape está muito bonito. Rodas da D20, rodas de ferro. Pneusada boa. Carroceria de madeira está boa. Tem coroto de água. Porta ferramentas. Engato traseiro. Por dentro está em bom estado. Bancos da D20, com apoio de cabeça, 3 lugares. Tem som, direção hidráulica. Tapetes. Motor Perkins, 4236. Diesel. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 57.900,00. A próxima é a Chevrolet D20, ano 1988. Aceitamos cartão de crédito. Aceitamos troca. Para mais informações, entre em contato. D20 cabine dupla. Aparentemente em bom estado de conservação. Pintura pelo que dá para ver nas imagens está boa. Rodas de ferro da D20 93 e diante. Pneusada está boa. Ela tem um grade na caçamba. Com a placa. Placa do Mercosul também. O step está em bom estado. Não tem foto do interior do carro. Picape equipada com motor Perkins, que vem bem diesel, aspirado. Com 90 cavalos de potência. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o preço é R$ 59.990,00. A próxima Chevrolet D20, ano 1992, modelo 1993. Placa final 4, ano D20 Custom S. Carro aparentemente em bom estado. Para choques pintados. E faixas da D20 Deluxe. Está original. As rodas originais. De aça estilizadas. Pneusada. Aparentemente meia vida. As faixas são da D20 Deluxe 96. A caçamba do carro está em bom estado. Tem capota marítima. Estribos laterais originais. Por dentro, está em ótimo estado. Banco sem couro. Seis lugares. Volante original. Motor Max S4. Aspirado maçarico. Com 90 cavalos de potência. Câmbio Clark. De cinco marchas. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Delmiro Gouveia Lagoas. E o preço é R$ 65.000. A próxima Ford F1000. Ano 1997. F1000 XL. 2.5. Max. 197 mil quilômetros no anúncio. Placa final 5. O vendedor aceita a troca. Picape está bonita. Pintura. Aparentemente sem detalhes. Cor muito bonita. Carroceria de madeira. Da mesma cor. Da cabine. Rodas de aça estilizadas originais. Pneusada muito boa. Picape está bonita mesmo. Carroceria também. De uma cor muito bonita. Lanternas traseiras. Dos caminhões Mercedes-Benz. O interior está em ótimo estado. Banco sem couro. Três lugares. Ela tem ar-condicionado. Pelo que dá para ver aqui. Mas no anúncio não menciona. Talvez o ar-condicionado dela não esteja funcionando. Mas dá para ver que ela. Apesar de ser XL. Versão de entrada. Ela tem ar-condicionado. Carpet. O carro está muito bonito. Por dentro e por fora. Motor Max. HS 2.5. Turbo Diesel. Com intercooler. 115 cavalos de potência. F1000 com motor Max. Não é carro para você. Colocar muito peso. Para você forçar. Essa é a famosa F1000 HSD. HSD quer dizer. Alta velocidade diesel. É High Speed Diesel. Ou alta velocidade diesel. É um carro que é feito para andar. Não é um carro que foi feito para trabalhar no pesado. Então quem tiver uma F1000 como essa. Com motor 2.5. A carga dela tem que ser de 500 kg abaixo. Essa Ford F1000 encontra-se. Em Tuporanga, Santa Catarina. E o preço é R$ 80.000. A próxima Ford F1000. Ano 1983. Direção hidráulica diesel. Motor MWM 229. 4 marchas. Tração 4x2. O picape está em bom estado de conservação. Pintura aparentemente boa. A frente dela é da F1000 86 a 92. Rodas de aço. Aro 16. Pneus meia vida para bons. Faixas laterais. Tem capota marítima. Rodas de aço. Música Por dentro está em ótimo estado, banco sem couro, banco sem couro bege, pouso e portas, o teto também na mesma cor dos bancos. Volante da F1093 em diante, carpete, o carro está muito bonito por dentro também. Essa Ford F10 encontra-se em Piedade, São Paulo e o preço é R$ 80 mil. A próxima Ford F1000, ano 1977. Bom, se ela é 77, não se trata de uma F1000, é uma F100 transformada em F1000. A F1000 foi lançada só em 79. Mas o carro está bonito. Pintura muito boa. Rodas já se estilizadas da F1000. Faixas laterais da F1000. Essa F100 foi toda transformada em uma F1000. Lanternas traseiras, que são aquelas mesmas da Pampa. Pintura do carro impecável, pelo que dá para ver nas imagens. Pneusada boa. Por dentro também ela está toda a F1000. Foi transformada em uma F1000 da segunda metade da década de 80 e começo dos anos 90. O volante é da F1086 em diante. Os bancos. A opção dos bancos é muito boa. Picape muito bonito. Até o painel foi trocado. Forro do teto. Espelhos retrovisores. Caçamba está em ótimo estado. Motor MWM 229 da F1000. Motor desse carro foi turbinado. Tem direção hidráulica. Essa Ford F1000 encontra-se em Jundiaí, São Paulo. E o preço é R$ 85.900. A próxima Chevrolet D20. Ano 1993. Vendo D20 Ano 1993. Esta. Completa de tudo. Ar-condicionado. Vidros e travas elétricas. Retrovisor elétrico. Turbinada. Carro particular. Picape muito bonito. A versão top de linha da época. Costum de luxo. Pintura muito boa. Farol de milha. Estribos laterais. Pneus janteiros e traseiros muito novos. Retrovisores pintados na mesma cor. Carroceria de madeira muito boa. Em ótimo estado. Lanternas traseiras de caminhão. Lanternas LED. Não tem foto do interior do carro. Placa final 2. Motor Max S4T Turbo. Com 120 cavalos de potência. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. E o preço é R$ 87 mil. A próxima Toyota Bandeirante. Ano 1995. Cabine simples e carroceria de madeira. Veículo com revisões em dia. Diferenciais revisados. Mecânico em excelente estado. Pneus meia-vida. Mas em bom estado. Carroceria de madeira em estado de novo. Impecável. Veículo está na cidade de Rebouças, Paraná. Não aceite trocas. O carro está um pouco sujo nas fotos. Aparentemente, pintura está boa. Dá para ver detalhes. Rodas originais. Pneus diagonais. Pneus usados muito boas. Carroceria está boa. Pintura da carroceria. O assoalho muito bom. Bandeirante longa. Tem porta-ferramentas. Por dentro está em bom estado. Banco sem curvinho. Volante original. Motor Toyota 14B. Motor diesel aspirado. Com 96 cavalos de potência. Essa Toyota Bandeirante encontra-se em Curitiba, Paraná. E o preço é R$ 88.000. A próxima Ford F1000. Ano 1994. Motor MWM 229 diesel 4x4. Aceitamos ser usado na troca. Com a melhor avaliação do mercado. F1000 4x4. Com carroceria de madeira. Pintura do carro aparentemente boa. Tem farol de milha LED. Rodas já estilizadas. Pneus usados. Escapamento com saída na lateral. Carroceria de madeira da picape. Muito boa. Lanternas traseiras da Toyota Bandeirante. Por dentro tem ótimo estado. Bancos em couro. Carpete. Volante original. É uma F1000 Super Série. Diesel. Não tem foto do motor. No anúncio diz que ela é turbo. Então ela foi turbinada. Porque. Quando a F1000 vinha com esse. Emblema Super Série. No painel. É porque ela saiu de fábrica com motor aspirado. Só se ela viesse turbo. Aí sim. Ela teria saído de fábrica com motor turbo. E a versão de entrada super. Se fosse turbinada. Também vinha com a inscrição turbo. E se fosse aspirada. Vinha com a inscrição super. Essa é a versão top de linha. Super Série. Apesar que ela não tem vidros elétricos. Eu creio que essa seja a versão super mesmo. E que algum dos proprietários. Tem apenas trocado esse emblema. Porque a versão Super Série vinha completa. Vinha pelo menos com vidros. Travas e retrovisores elétricos. Tração 4x4 com reduzida. Acionamento da tração por botões. Essa Ford F1000 encontra-se. Em Curitiba, Paraná. E o preço é R$ 94.900. A próxima é a Ford F1000. Ano 1998. Placa final 3. Vendedor aceita troca. É um F1000 XLT. 4x4. Picape tá bonito. Tem 6 faróis de milha. Estrelos laterais. E Santo Antônio Cromados. Rodas de aça originais. Eu acho essas rodas muito bonitas. Pneus BF. Pneus Ata tá boa. Caçamba do carro tá em ótimo estado também. Capota marítimo. Tem gato traseiro. O interior da picape tá em ótimo estado. Banco sem couro. Três lugares. Computador da F1000. Cabine simples. Picape tem direção hidráulica. Vidros. Travas elétricas. 180 mil quilômetros no anúncio. Motor MWM. Série 10. Turbo diesel com intercooler. 135 cavalos de potência. Essa aqui é a tração 4x4. Com acionamento manual. Por uma alavanca. Essa Ford F1 encontra-se em Apucarana, Paraná. E o preço é R$ 118 mil. A próxima Toyota Bandeirante. Ano 1997. Cabine dupla. Ipecável. Novinha. Raridade. Veículo está em Monte Alto, São Paulo. Segundo dono. Toda revisada. Pronta. Só pegar e andar. Raridade. Funilaria nova. Só rodas e teto preto. Motor diesel Toyota 14B. Termômetro de mercúrio à parte. Câmbio de 5 marchas. Todo revisado. Tração 4x4 leve e reduzida em dia. Sensores e retentores todos trocados. Bateria e suspensão novas. Jumelo Comfort, bem macia. Direção hidráulica original revisada. Radiador original todo revisado. Toda parte elétrica nova. Bantos originais. Interior em couro KS. Tapeçaria. BMW Aerobike. Manta no teto. E toda em carpete buclê. Faróis e lanternas traseiras em LED. Amortecedores, molas. E feixes novos. Freios a disco nas 4 rodas. Cubos e retentores trocados com prisioneiro reforçado. Bagageiro de apoio duplo com faróis LED. Rodas originais com pneus novos XBRI. Opção faixa branca. Freio estacionário. Ar-condicionado. Preciso trocar o compressor. Placa final 3. Nessa época, bandeirante cabine dupla. Ainda era duas portas. Bagageiro de teto com 4 faróis de milha LED. Carro aparentemente sem detalhes. Pneusada boa. Caçamos do carro em bom estado também. Pintura feita recentemente. Estepe do carro também. Muito novo. Por dentro está em bom estado. Seis lugares. Está original por dentro. Bar-condicionado. Precisa revisar. Motor Toyota 14B diesel. Com 96 cavalos de potência. Essa Toyota bandeirante encontra-se em Monte Alto, São Paulo. E o preço é R$ 129.990. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixo. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Vou mandar um alô para os apoiadores do canal. Paulo César Silva Bezerra. Sebastião Belém. Geraldo Silva Rosa. Luiz Thomas. Haru Narumi. Jorge Amorim. Silvério Ipílito. E Zenon Batista dos Santos. Muito obrigado pelo apoio. Para você se tornar um apoiador do canal, basta você clicar no botão Seja Membro ou Aderir. Agora vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um alô para o Lucas Gabriel. Belo Horizonte, Minas Gerais. Manuel Lisboa. Ananindeua Pará. Heraldo Santos Souza. Itaúva, Rio de Janeiro. Erivano Dias Gouveia. Icó Ceará. Eduardo Dau Evedov. Ocaína São Paulo. Zezé Rodrigues. Contagem Minas Gerais. Flávio 3307. Vaza da Palma, Minas Gerais. Lucas Moura. Águas Lindas de Goiás, Goiás. Alexandre Mesquita do Táxi. João Pessoa, Paraíba. E vou mandar um alô para minha mãe, Hermelinda Rabelho. Sítio Queimadas. Iguaracim, Pernambuco. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário, a sua sugestão, próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri